É uma equipa muito bem trabalhada, com um treinador que já demonstrou em Portugal que consegue fazer grandes trabalhos e consegue ganhar equipas grandes, isso é importante para um treinador. Também dissemos aos jogadores, porque eles também não estão atentos a isso hoje em dia, dissemos aos jogadores os resultados que têm tido e têm marcado 4 golos em vários jogos, não têm sofrido golos, coisa que nós temos tido dificuldade e, portanto, é uma equipa que não perde há 4 jogos, penso eu, não só a sua qualidade de jogo, os seus resultados, a sua confiança e depois vem Alvalade, como é uma equipa também de jovens jogadores, eu acho que eles não se vão sentir intimidados, vão se sentir à vontade, digamos assim, porque muitos deles têm formação de clubes grandes e, como disse, com essa recuperação, sem essa grande pressão de estar a fugir aos últimos lugares, respiram de uma forma diferente e, portanto, a equipa está de aviso, tem todos esses pormenores, sabe que tem, que o Estoril tem o Guitane, que talvez seja um dos mais desequilibradores neste momento, tem o jogador com mais assistências no corredor direito, a jogar numa nova posição como lateral direito, num sistema também parecido com o nosso, com diferentes nuances, portanto, essa informação foi toda dada, eles sabem os pormenores, que tipo de movimentos eles gostam, como é que jogam contra as equipas grandes, como é que jogam nos outros jogos, que dificuldades têm, que forças têm e, portanto, estaremos preparados para o jogo.